O TV Franca Notícias traz os detalhes da visita de Paulo Schaaf, presidente da Fiesp, a Franca. A gente já volta. A economia melhorando pressupõe a melhora de todas as cadeias produtivas, agricultura, comércio, indústria. E quando a indústria vai bem, vai bem em todas as regiões também. Então, a indústria, o comércio aqui de Franca, dessa região, a exemplo do resto do Estado e do país, caminha para a melhora. Eu ainda tive a oportunidade de fazer uma visita ao Magazine Luiza, aqui de Franca, e testemunhei uma melhora do movimento. E o que me disseram é isso, que está recuperando bem as vendas. Então, o testemunho de muitos empresários, da área industrial, comercial, na parte agrícola, enfim, e dos serviços, mostram que há uma recuperação. São só os dados que se vêm, as estatísticas. A gente sente na arena, no campo de guerra mesmo, no dia a dia. Aqui em Franca, o senhor renovou a parceria entre o SESI e o Franca Basquete. Está satisfeito? Muito satisfeito. Se não tivesse, não teria renovado. Eu renovei por mais dois anos. Estou muito satisfeito, porque nós temos aqui em Franca a cultura no basquete, a história do Franca Basquete, misturando a experiência do SESI, a vontade da indústria. Foi uma grande sinergia e é um casamento que nasceu há pouco tempo, deu já bons frutos no campeonato estadual. Agora na NBB, nós estamos caminhando muito bem e eu tenho esperanças aí muito fortes dos futuros campeonatos. Nós vamos ter bons resultados e principalmente servir como exemplo a milhões de jovens, de pessoas a praticarem esporte, a praticarem o basquete. Estou muito feliz e por essa razão renovei por mais dois anos. As eleições estão chegando. O que o senhor projeta? Olha, eu sou pré-candidato a governador pelo MDB. Só tenho a agradecer o eleitor de São Paulo, que em 2014 me deu quase 5 milhões de votos. Só tenho a agradecer isso. E novamente, pelo que vejo em pesquisas na maioria das regiões de São Paulo, o meu nome aparece liderando as pesquisas. Então, mais uma vez, estou sendo lembrado. Eu só tenho a agradecer. E vou ficar à disposição para o momento certo. Nesse momento, não existem candidaturas. Pela lei eleitoral, as candidaturas vão nascer em agosto, com as convenções em final de julho e agosto. E nesse momento, existem pré-candidaturas. Eu sou pré-candidato para governador de São Paulo com muita honra. E qual deve ser, doutor Paulo, o principal desafio do próximo governador? Acertar o Estado nas coisas que não estão acertadas. As coisas boas têm que ser melhoradas e as coisas que têm problemas têm que ser resolvidas. Exemplo, a escola pública do Estado. Crianças frequentam, não aprendem. Professores nem sempre são respeitados. Precisa investir. Investir gestão. Investir ter vontade política e dar atenção à questão da educação. Não é diferente na segurança pública. As pessoas não têm sentimento de segurança. Não adiantam estatísticas boas. Precisa ter o sentimento de segurança. Então, precisa tomar providência, segurança pública. Não é diferente na saúde. Enfim, todas as áreas que merecerem providências concretas, não vai faltar gestão, seriedade. Não vai faltar coragem para tomar as medidas necessárias. Quem me conhece, quem tem me acompanhado ao longo desses 13 anos como presidente das maiores entidades do mundo. Presidente da Fiesp, do Ciesp, do SESI, do SENAI, do SEBRAE. Enfim, como empresário, aqueles que me acompanham sabem que isso que eu falei é o meu perfil, é a verdade. Eu tenho que mostrar. Eu não preciso fazer promessas futuras. O que eu fiz na minha vida mostra que eu tenho condições de resolver, de lutar, tenho coragem, trabalho bastante, sou honesto. Enfim, eu creio que seja um perfil que muito possa se enquadrar na necessidade de São Paulo. A seguir, o MDB deve ter candidato a deputado da região. O MDB deve ter candidato a deputado aqui na região. A avaliação é do senador Pufranca, Ayrton Sandoval, que fez um balanço do seu mandato em Brasília. Olha, a gente pegou um período muito complicado da vida nacional, né? Grandes reformas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, questão da segurança. Então, nós tivemos um período assim de muito trabalho, de muito esforço e até, vamos dizer, que não tendo o rendimento que precisava ter. Porque a reforma da Previdência, que é muito importante para a gente conseguir que o país encontre o seu caminho de progresso, né? E a nossa economia se fortaleça, não conseguimos aprovar. Ficou parada na Câmara e parece que não sai esse ano. Então, foi um período assim de muito trabalho e dificuldade, mas conseguimos muitas verbas para a região ainda. Não só a verba das emendas parlamentares que eu tinha direito no orçamento, mas eu consegui uma verba extraordinária lá no governo, né? E pude ajudar as cidades da região. Então, essa foi a parte mais importante do nosso trabalho, que ajudamos. Distribuímos ambulâncias, gabinetes dentários e outras coisas para toda a nossa região aqui. E eu acho que isso ajuda muito os prefeitos nessa dificuldade que eles também vivem. O senhor acha que a região de Franca soube aproveitar a importância de ter um senador? Soube. Eu tenho recebido constantemente visitas de vereadores, prefeitos, que vão lá à procura de resolver questões. Não só a questão de emendas orçamentárias, mas questões também que eles têm. Algumas obras que estão com dificuldade de andamento, alguns projetos que não estão caminhando da forma que eles esperavam que caminhassem. E parece que eles estão realmente achando importante ter um senador da região lá em Brasília. Ayrton, falando de eleições, o MDB vai competir tanto no Estado e agora há a possibilidade também do Michel Temer buscar a reeleição. Que análise o senhor faz do cenário? Eu acho o seguinte, eu acho que o Michel Temer tem que ser candidato. Para mostrar o que ele fez, o Marum até um outro dia disse o seguinte, que ele é o presidente que mais obras e projetos ele fez por hora de trabalho. Ele está lá um ano e pouco no governo e o que realizou de importante para o Brasil é muito importante. Então, em hora de trabalho, o Michel tem sido até agora o melhor presidente que o Brasil já teve. E eu entendo que ele deva ser candidato. Sim, o PMDB é um partido importante. Em todo o município temos lá as nossas raízes, temos lá os nossos diretórios. Então, é importante que o PMDB tenha um candidato a presidente da República e ninguém melhor do que o Michel, que está fazendo um bom governo. Apesar da avaliação dele não ser boa, mas é importante que ele saia para resgatar a história do partido, para resgatar a memória do partido, para resgatar o trabalho que ele fez no seu governo. No estado, o Skaff será mesmo o candidato do partido? O Skaff é o nosso candidato do MDB no partido. Ele não está em campanha ainda porque não pode fazer campanha, está na presidência da Fiesp e ainda não está liberado para as campanhas. Mas é o nosso candidato. O PMDB já decidiu isso, ele vai ser o nosso candidato a governador. O partido deve lançar alguém para concorrer à Câmara e à Assembleia aqui na região? O partido tem que lançar. Nós já temos o Baleia, deputado federal na região, mas eu entendo que aqui em Franca, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, mais de 200 mil eleitores, tem que lançar candidato a deputado federal e deputado estadual. Já tem os nomes? Ainda não. Nós não temos a confirmação. Temos os nomes, mas não temos as confirmações ainda. Mas estamos trabalhando para que tenhamos candidato. A seguir, vamos abordar o desenvolvimento de Franca. Há mais de 40 anos do mercado imobiliário, a imobiliária Dr. Fábio Lipporoni trabalha para tornar seu sonho uma realidade. Através de uma equipe capacitada e com atendimento diferenciado, conseguimos encontrar o imóvel ideal para você. Seja ele um apartamento, casa, chácara ou rancho. Um sonho ao seu alcance. Venha conhecer nossos projetos e fazer uma cotação com nossos corretores de plantão. Aqui, na imobiliária Dr. Fábio Lipporoni, valorizamos o que é seu. E para fomentar a economia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento planeja novas ações para a cidade. Bom, eu acho que esse mês, por exemplo, nós temos agora, no final do mês, terça-feira, a rodada de 10, que a gente está trazendo todo o pessoal que a gente fez em outubro, fazer uma devolutiva já dos projetos que a gente vai estar fazendo em conjunto esse ano. Mas nós temos, por exemplo, dentro do turismo, que é colocar a Franca no município de interesse turístico. Esse ano, dentro da cafeicultura, nós vamos trazer o Congresso Brasileiro de Pesquisas aqui para a Franca e continuar dando força para os setores em geral. Temos trabalhando muito com os menores, no sentido de MEI, de formalização, de curso, capacitação, nessas coisas. As eleições estão chegando. A Flávia sai candidata? Olha, eu falo assim, que quando você fala definitiva, é muito difícil. Mas eu te digo que 90% não. Mas eu tenho sofrido um assédio enorme. Eu estava contando outro dia, 10 partidos já me procuraram, o PMDB fazendo, o MDB hoje, fazendo muita força. Mas eu sempre falo que meu perfil é muito mais executivo que legislativo. Então eu tenho que ser coerente comigo mesmo. Eu sei o tanto que tem sido uma força de todos os partidos nesse sentido. Mas provavelmente não sairei. O TV Franca Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Tchau.